Essa informação aqui, o GAECO, que é o Grupo de Atuação de Combate às Organizações Criminosas, cumpriu na manhã desta sexta-feira, dia 24, mandatos, aliás, manhã de sexta-feira, dia 22, 24 mandatos de busca e apreensão nas cidades de Blumenau, Itajaí, Londres e Rio do Sul. O objetivo é apurar suposto cometimento de delitos de organização criminosa, fraude e licitações, sobrepreço, desvio de recursos públicos, além da prática de corrupção ativa e passiva. Em Rio do Sul, segundo o GAECO, a investigação aponta para o direcionamento de licitações e contratos na Secretaria de Saúde do município e obter vantagens ilícitas especificamente relacionadas a pregões eletrônicos voltados à contratação de empresa para prestação de exames médicos e dispensa de licitação para reparos e pinturas em postos de saúde atingidos pelas enchentes de 2023, atenção, e para manutenção e fornecimento de peças de ares condicionados. Foram realizadas, atenção, essa informação é importante, buscas e apreensões na Prefeitura Municipal de Rio do Sul e Secretaria Municipal de Saúde da cidade rio-sulense, além de sedes de empresas envolvidas no esquema e nas residências dos investigados. Em nota, a Prefeitura de Rio do Sul confirmou que houve a operação e que a administração municipal está contribuindo com as informações solicitadas pelo grupo e esclarece que ainda não tem mais detalhes sobre o teor da operação.